Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério de Minas e Energia, onde o ministro Eduardo Braga vai anunciar a edição de uma medida provisória para solucionar o déficit do setor hídrico. Vamos acompanhar. Sobre a MP688, que foi editada no dia de hoje e que trata de dois assuntos. O primeiro, e cremos muito importante para o setor, que é uma questão estruturante, tendo em vista a questão da falta d'água, do risco hidrológico e o impacto que isso tem nas nossas hidrelétricas. Todos sabemos que o nosso modelo, feito como foi feito, ele não foi construído imaginando que tivéssemos períodos tão longos de seca e de uma seca aprofundada. A partir de outubro de 2013, como os senhores sabem, nós passamos a viver com um ritmo hidrológico negativo dentro das hidrelétricas, gerando, portanto, um GSF negativo para os geradores de hidrelétricas, em 2014, da ordem de 9%, e mantido o ritmo das análises atuais em 2015, da ordem de 17%. Isso tudo gerou um desequilíbrio financeiro entre os geradores e uma pressão sobre o sistema elétrico. Depois de meses de discussões, debates, de ouvirmos amplamente o setor, discutirmos isso com muita abrangência dentro da ANEL e com participação de todas as entidades junto ao Ministério, construímos uma proposta que, em primeiro lugar, não transfira para o consumidor nenhum tipo de penalidade ou de aumento na tarifa. Portanto, o que estamos hoje iniciando com a apresentação do voto do diretor da ANEL, que abre uma audiência pública para os próximos 20 dias sobre o tema, é exatamente um modelo que, como está dito num release que já foi distribuído aos senhores, garanta ao consumidor que o risco não seja apenas aquele que foi dimensionado em juízo, porque algumas ações entraram em juízo, tivemos liminares que definiram um risco de 5% e até decisões de mérito que decidiram em 5%, e nós entendemos que esse risco do empreendedor deveria ser, portanto, estabelecido de uma métrica diferente. O que significa isso? Significa dizer que duas ações estão sendo adotadas. Uma, um risco de 7%, que calculado pelo PLD médio de R$ 260,00, implica num custo de R$ 13,00 o megawatt. Com esse custo de R$ 13,00 o megawatt, precificando 7% do risco, significaria, portanto, o prêmio que as geradoras teriam que pagar para os consumidores com relação à questão do risco hidrológico do GSF. Além disto, mais 5% de energia adicional reserva que os geradores terão que contratar ou construir para garantir o fornecimento de uma energia nova de 5%. Como isso será remunerado? Isso será remunerado através de um ativo regulatório que será transferido para o final da concessão e haverá uma extensão de prazo para financiar esta energia nova. Portanto, nenhum impacto será transferido para o consumidor, seja dos 7% que passarão a ser também transferidos através de um prêmio e que, calculado, gerarão, portanto, um ativo regulatório que será remunerado por extensão de contrato, e os 5% da energia nova que também será financiada e regulada através da extensão de contrato. Essa energia nova será da fonte que eles preferirem comprar, pode ser térmica, pode ser, eólica, pode ser de biomassa, pode ser de diversas fontes. Só que a forma como eles nos venderão essa energia é pelo valor de contrato que ele tem, que é de custo hidrelétrico. Portanto, para nós, ela será de custo hidrelétrico. Para eles, eles terão a decisão e a flexibilidade de contratar isso da forma que eles acharem que devem contratar. Inclusive, podem construir estas unidades, se assim desejarem decidirem. Além disso, nesta MP, além da questão do GSF, estará também, ao contrário, está a questão do leilão de novas hidrelétricas com bônus de outorga, que acontecerá para as hidrelétricas que estão naquela portaria que gera o leilão do início do mês de outubro. Portanto, o que nós estamos encaminhando hoje para o Congresso é que estas hidrelétricas passarão a ter um bônus de outorga para o seu leilão. E eles também já estão dimensionados, etc., e o que implicará nesse novo leilão de outubro, já sobre essa nova sistemática. Portanto, basicamente, a MP 688 trata sobre esses dois temas, leilão de hidrelétricas, que venceram a concessão e que não optaram, portanto, pela renovação antecipada, e a questão do GSF, que é uma questão, repito, estruturante, que nós estávamos construindo, a muitas mãos, uma proposta que representasse, de um lado, a garantia de que o consumidor não seria onerado com esse risco, e, de outro lado, a garantia de que não haverá desequilíbrio financeiro nem desestímulo ao investimento no setor de hidrelétricas, que são fundamentais para o modelo hidrotérmico que o Brasil possui. 12% do público ficar com elas, o restante passa para as bandeiras, não é? A exceção de 2015. Em 2015, tudo será zerado por dentro do prazo de concessão, ou seja, não terá nenhum impacto, em que, pese que nós estejamos retroagindo a janeiro de 2015, na realidade, isso não implicará nenhum repasse para a tarifa. A transferência de risco não vai para 2015, só vai para 2016. Não, a transferência de risco que você está falando é o seguinte, a partir de 2016, aquilo que ultrapassar 12%, aí sim teria transferência para o sistema. Mas isso é tudo aí, tudo concessão. Tudo concessão. E esse dinheiro que elas vão pegar, como é que vai? Você está planejando alguma coisa, elas pegarem um dinheiro para pagar esse risco, esse déficit? Isso elas farão, isso é por conta deles, é risco deles, do negócio deles, eles farão da forma mais conveniente que eles entenderem. E mais, é muito importante entender que há um portfólio diversificado hoje de energia, na grande maioria dos geradores. E esses portfólios permitirão, portanto, a eles fazerem, muitas vezes, internamente, essa compensação. Essa questão do prêmio, essa questão de ir para as bandeiras, é o caso de repassar recursos direto para as bandeiras? Como é que isso vai? É porque, veja, eles terão que pagar isso em uma conta, e essa conta precisará ser monitorada e administrada. A conta correta é o regime de bandeiras, porque é lá que está o risco hidrológico. Perfeito? Então, o que acontecerá? Teremos dentro da conta de bandeiras, uma contabilidade específica para o prêmio do risco hidrológico. Este prêmio significa dizer que eles terão que depositar nesta conta os recursos inerentes a esses 7%, que hoje, calculado pelo PLD médio, de R$ 260,00 para o segundo semestre, implica, pelos cálculos feitos pela ANEL, em algo como R$ 13,00. Isto pode variar, ou para cima ou para baixo, dependendo do PLD. Transmitido pela NBR, por favor, quem for fazer pergunta, fazer o microfone. Oi, Danilo Fariello, do Globo. Eu queria entender o que esses R$ 13,00 significam esse ano, se pode diminuir mais a bandeira ainda, qual é esse impacto do PLD da bandeira? Esse ano nós entendemos que ele pode significar neutralidade, porque, na realidade, nós estamos trabalhando com o ano 15-16. Agora, como é que ele calcula? Para nós podermos simplificar a forma até de explicar para o telespectador que nos ouve e que não é especialista na matéria. Nós temos uma placa firme, que é o que cria o GF. O que nós estamos dizendo? Até 7% houve um entendimento de que é risco do empreendedor e que este risco será monetizado, calculado e ele pagará. Pagará a quanto? Ao PLD médio do período. Calculado esse risco de 7% hoje no setor e usando um PLD médio de R$ 260,00, se chega a um valor de R$ 13,00 o megawatt hora dos 7% do risco do GSF. Além disso, mais 5%, que será calculado pela EPE e que será analisado pela ANEL e que será colocado para cada um dos geradores que optarem, a fim de que ele construa ou contrate energia reserva adicional para a sua hidrelétrica. Então, nós estamos falando de uma placa móvel de mais 5% de energia nova para o contrato de cada uma das hidrelétricas que optarem por esse novo modelo. Essa sistemática, esse mecanismo é optativo. tem algumas condições para que eles possam optar. Uma delas é abrir mão das ações que eles judicializaram a respeito do GSF. Ou seja, o risco hidrológico deixaria de ser uma matéria pendente e judicializada e passaria a exercer, então, esse novo mecanismo que pode, sim, reduzir a tarifa de bandeiras a partir de que teremos uma compensação em reais de 7% do risco. Mas, no primeiro momento, esse recurso todo entrará na conta de bandeira para que nós possamos fazer um balanço neutro a fim de mitigar o risco hidrológico para que o consumidor não tenha oneração com relação a essa questão. A segunda pergunta é sobre esse bônus. Quer dizer, então, que isso é para o governo arrecadar mais? Isso não é temerário no momento em que a tarifa, isso não pressiona mais a tarifa? Não, não, não. Não vai ter como pressionar a tarifa, porque a tarifa dessas hidrelétricas do leilão serão precificadas e estabelecidas e nós teremos 70% no mínimo de conta ACR e até 30% no máximo de conta ACL. Portanto, a disputa do BID acontecerá entre o valor final da tarifa, onde cada um dos concorrentes irá manejar que percentual ele oferecerá de ACL versus a conta ACR. Portanto, nós estamos estimando que, no cenário em que se use o limite máximo de 70%, o que implica dizer 30% de ACL, nós teremos uma tarifa, usando a média de megawatt hoje do setor elétrico em hidrelétricas, da ordem de 118, isso significa dizer que teremos uma tarifa, resultado desse leilão, da ordem de 80, 90 ou 85 reais, mesmo com a outorga. Portanto, o que nós temos? Nós temos um fator de BID que vai ter o custo do OIM, que vai variar, portanto, entre 29 reais a 35 reais, você terá, de qualquer forma, um complemento pela questão das outorgas e tudo, e de qualquer investimento que haja em torno da modernização e atualização dessas hidrelétricas, que terão que ser, obviamente, mantidas e sofrerão modernizações ao longo do prazo de concessão que estará sendo bidado. Portanto, isto não implicará em aumento na tarifa ou aumento no custo de geração para nós. Eu queria entender nos momentos... Jimmy, da Folha de São Paulo, eu queria entender nos momentos em que as usinas tiverem a vantagem, tiver muita água, tiver gerando muita energia por hidrelétrica, se as usinas vão ter que compensar de alguma forma ou elas vão continuar ganhando naquela operação... A energia secundária agora passa a ser do consumidor, passa a ser do sistema. Até então, até a SMP, a energia secundária era de propriedade do gerador e ele dispunha dessa energia como ele decidisse. A partir de agora, para os geradores que optarem por esta medida provisória, a energia secundária passa a ser de propriedade do sistema. Portanto, ela irá para esta conta que ainda há pouco nós mencionamos, que seria a conta que contabilizaria as bandeiras e lá teremos uma contabilização específica para a energia secundária e para o prêmio que foi estabelecido de 7% sobre a placa firme. Como eu chamo a palavra? Oi? Eu queria saber se essa medida vai valer igualitariamente para todo o país ou tem uma diferenciação para a região norte que tem uma diferença nas tarifas? Não, não. Ela vale proporcionalmente para todos. É uma regra para todo o território nacional e valerá proporcionalmente para todos. O sistema interligado, o Romeu coloca, todo o sistema interligado estará, portanto, regulado por essa nova MP para aqueles que optarem pelo novo mecanismo estabelecido para o GSF. Oi, uma dúvida. Então, quando houver a situação inversa da energia secundária, esse dinheiro vai para o fundo das bandeiras tarifárias. Mas como é que isso chega na tarifa? Uma vez dentro da conta das bandeiras tarifárias, vai amarelar a bandeira, vai esverdear ela? Esta é uma das alternativas. Agora, veja, nós vamos ter 20 dias de audiências públicas exatamente para que nós possamos, ao cabo dessa audiência pública, ter debatido com todos os setores, com todos os interessados, etc., as metodologias específicas de cada uma dessas contas. Nós acreditamos que, como está posto o mecanismo, este recurso vem para a conta das bandeiras e ela passa a ser um ativo a ser reduzido do custo da geração de energia quando o ritmo hidrológico é desfavorável. Quando o ritmo hidrológico for desfavorável, é um wave que nós estamos colocando, é uma zona de amortecimento para que não haja um impacto tão forte para o consumidor. Pode não. Muito pouco, mas... Agora está funcionando. Agora sim. Boa tarde, Cláudia Bontempo, da TV Globo. Eu queria entender duas coisas. O governo está fazendo uma medida emergencial para uma situação seríssima e complexa, uma situação urgente, porque o mercado está paralisado. Primeiro, é uma medida retroativa. E qual é a garantia que o governo tem de que as geradoras vão querer abrir mão das contestações judiciais e entrar nesse novo modelo? A outra coisa que eu queria entender é a seguinte. Então, quer dizer que hoje a gente tem um risco de 5, ele vai passar a ser de 7, retroativo a janeiro, com a projeção para o tempo de concessão para cada geradora, e aí você tem... Um adicional de 5%. Esse 5% vai ficar a cargo da geradora para ela investir, para ela produzir, enfim... Ela ganha uma placa móvel, para a gente poder ter uma ideia. Ela tem uma placa firme. Ela passará a ter uma energia adicional. Se ela quiser, não. Ela é obrigada a fazer isso. Ela é obrigada a ter uma energia... Se ela optar pelo novo mecanismo, ela terá a obrigação de ter uma energia adicional de 5% como reserva. Ou seja, no despacho do ONS, ele poderá dispor desses 5% de uma energia nova reserva dentro do contrato de hidrelétricas. Aí, ministro, eu queria só completar com o seguinte. Já existe uma conta, um prejuízo no mercado, que ele, segundo os analistas, é de 15 a 20 bilhões. A gente sabe que o dinheiro no mercado de energia, ele acaba chegando para o consumidor nas tarifas. Mas deixa eu lhe dizer... Qual é a garantia de que o consumidor não vai ter que pagar? Isso agora, já que é retrativo. Primeiro, o que acontece, Ela? O GSF é medido pelo período anual. A contabilidade do GSF é feita anualmente. Portanto, nós estamos no curso do ano de 2015 e, por isso, é permitido legalmente que nós venhamos até janeiro, porque não fechamos a conta de 2015. Esta conta, portanto, o que acontecerá nela? Vamos dizer que, retroagindo até janeiro de 2015, mesmo assim, nós tenhamos uma conta negativa. Essa conta negativa não será transferida para o consumidor. Essa conta negativa, se for o caso, será calculada, será monetizada, transformada em ativo regulatório e levado para o final da concessão. E como vamos remunerar isso? Estendendo o período da concessão. Um exemplo. Pelos ensaios que nós estamos, pelo PLD médio estabelecido, do que foi o caso que nós usamos para fazer todos os ensaios de R$ 260, significaria dizer que, para ter mais 5% de energia e a compensação, nós teríamos que dar um delta tempo para as empresas que têm concessão de mais 11 anos, que poderia significar um ano a mais, para quem tem 22 anos, que pode significar dois anos a mais, para quem tem 30 anos, que pode significar três anos a mais. Ou seja, este cálculo será transformado em prazo adicional de concessão, não transferível para a tarifa. Isso é que é importante. Não haverá nenhuma transferência para a tarifa. Se elas toparem. Se elas toparem. Agora, por que eu acho que elas toparão? Por uma única razão. Porque, se eles continuarem expostos doravante, nós poderemos agir sobre o contrato original, que era o que estava dando toda essa discussão jurídica, onde, no entendimento da ANEL e do poder concedente, o risco é de 100% do poder, aliás, do gerador. O risco é de 100% do gerador. Então, o que aconteceu? Criou-se um fenômeno que não estava no modelo, porque o modelo imaginava que um ano nós teríamos energia secundária, no outro ano nós poderíamos ter uma falta de energia. Lamentavelmente, desde outubro de 2013, que nós temos GSF negativo. Em 2013, essa conta zerou. Em 2014, ela foi negativa de 9%. E, mantido o ritmo atual, ela será negativa em 2015, em 17%. Ora, nenhum gerador e nenhum investidor e nenhum empreendedor gostará de continuar correndo esse risco, principalmente sabendo porque a ANEL, como agente regulador, já negou todos os pleitos. Já houve uma posição da ANEL com relação a essa questão. Eles negaram, está certo, de que, não havendo uma nova estruturação e um novo marco legal, de que eles não tivessem, que eles tivessem, melhor dito, um risco limitado. O risco dele não é limitado pelo contrato. Isso vai gerar uma demanda judicial. Na democracia e no Estado Democrático de Direito, é um direito dele, se ele resolver correr esse risco judicial. Nós estamos dando a eles a oportunidade de optarem, optarem para um novo modelo e um novo sistema que garante ao consumidor, primeiro, que não há impacto na tarifa para eles. Segundo, garante ao empreendedor de que o risco dele agora está calculado. Ele tem 7% de risco monetizado pelo prêmio, tem 5% de energia adicional como energia reserva. Isso remunerado em extensão de prazo de concessão. Se, a partir daí, houver um afundamento mais profundo do que este, aí, sim, isso vai para o sistema. Mas é preciso que ultrapasse 12%. E, ao longo de 84 séries históricas, nós só tivemos um caso em que o risco superou os 12%, que foi exatamente o ano de 2015. Portanto, nós só tivemos esse afundamento em relação a 2015 porque estamos em um período longo, muito longo, de falta d'água, e entramos no exercício de 2015 com pouca água no reservatório. Portanto, todo o trabalho nosso é no sentido de que nós possamos criar um wave agora, em torno de 2015, 2016. Portanto, nós estamos criando um wave 15-16 com relação ao GSF, protegendo, portanto, o consumidor e garantindo ao consumidor de que ele não sofrerá impacto. E, por outro lado, o sistema não terá insegurança jurídica que representa, obviamente, redução de investimento, crise no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o que trará insegurança, inclusive, para o setor elétrico. Pois não. Os sete primeiros pontos percentuais do risco, se o risco chegar até sete, eles vão ser cobertos por esse formato de pagamento... Que é o prêmio. Que é o prêmio. Se o risco chegar até 7,01 até 12... Ele tem a energia reserva. Aí é a energia reserva. Não chegando a 7,01, não precisa da energia reserva. Na realidade, a energia reserva estará no contrato permanentemente. Mas ele vai poder usar ela? Ele pode usar ela. Nos cinco? Ele pode usar. Até os sete? Ele pode usar. Porque é o seguinte, ele pagará, tendo ou não tendo o afundamento, é como se fosse uma pólice de seguro. O gerador, todo ano, pagará o prêmio equivalente a 7% do risco versus o cálculo do PLD médio estabelecido pela ANEL. Então, todo ano, a ANEL vai definir qual é o valor deste prêmio. Se este prêmio fosse calculado esta semana, com um PLD médio de R$ 260,00 para o segundo semestre, esse prêmio seria de R$ 13,00 o megawatt hora. O gerador teria que ir lá na conta de bandeiras e depositar o equivalente a esse valor em 7% do contrato da placa firme que ele tem. Ok? Aí ele está coberto 7%. Para ele não ter que ir comprar a PLD, ele tem a energia reserva dele. Se, por acaso, o afundamento ultrapassa os 7%, ele tem a energia reserva e ele vai complementando até 12%. Se chegar a 12,1%, aí já não é mais risco dele e nem está mais coberto. O 0,1% já não é mais o risco dele. Aí o 0,1% já não é mais risco dele. Entendi. Portanto, só haverá transferência a partir de 12,01%. Até lá não haverá nenhuma transferência. E o cenário para isso acontecer é muito, 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 muito pouco provável. O que eu não estou entendendo é o seguinte, se ele tiver 5%, ele tem, vamos supor que ele tenha energia nova de 5%, ou uma energia barata dele, ele pode usar isso para não ter que pagar esse seguro, esse depósito? Não, não, não. É obrigatório. O depósito é obrigatório. O depósito é obrigatório. Esse prêmio é obrigatório, porque esse é o buffer que nós precisamos para ter absoluta segurança com relação ao sistema e à metodologia que nós estamos usando. Tá. Oi, ministro. É a Ana Edgerton, da JT Bloomberg. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber se o governo espera que todos os geradores vão aceitar esta proposta e também se a repactuação é só para o tempo do contrato ou até pagar a dívida? Não, a repactuação será até o final do novo contrato. Ok. E o governo espera que todos os geradores vão topar com este... Nós acreditamos que... Bem, primeiro nós conversamos com todos. É preciso ser dito que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a ANEL fizeram rodadas extensas, longas, e os setoristas que cobrem o setor sabem que desde fevereiro nós estamos debatendo o GSF. E desde fevereiro nós estamos discutindo com geradores, com consumidores, com ANEL, com EPP, com o operador nacional do sistema, com todos, enfim, uma solução para o GSF. E nós estamos convencidos de que esta solução apresentada através da MP representa o consenso do setor. Ou seja, pode ser que tenha um aqui, outro acolá, porque a unanimidade é praticamente impossível, mas é o consenso majoritário, eu diria que extremamente majoritário dentro do setor, o que nós conseguimos construir. E agora a ANEL abrirá 20 dias de audiências públicas para que nesta audiência pública de 20 dias, novamente todos possam contribuir, debater, analisar, e nós possamos, então, ao cabo dos 20 dias, ter todas as contribuições, enquanto a MP ainda estará até tramitando no Congresso Nacional. Ministro, quanto desses 15 a 20 bilhões o governo espera diluir, alongando as concessões? Porque, na verdade, no fim das contas é isso, você vai alongar fazendo essa conta do GSF. Não, então, só para entender. Na realidade, uma parte, o empreendedor já assume como sua e paga. Esse é o prêmio que ele está pagando. Então, isso nós não temos que diluir, porque ele está assumindo e está pagando. Então, esse é o risco dele. Isso, que subiu de 5 para 7. Que subiu de 5 para 7. E isso é o risco dele, que ele vai pagar e ponto. Isso aí é a parte inerente do risco do negócio da hidrelétrica. Agora, sobre os 5%, sim, haverá, obviamente, um prazo adicional de compensação para que eles possam buscar financiamento e mercado para ou contratar energia ou construir energia nova dentro do seu contrato e oferecer isso como uma reserva de energia dentro do contrato para manter a placa firme. Qual era o grande desafio disso tudo? Não mexer com os contratos originários das placas firmes. Porque isso significou financiamentos, busca de financiamento no mercado. Eles levaram essa energia e comercializaram essa energia por longos períodos ou com o mercado cativo regulado ou com o mercado livre. E todos esses contratos não podem ou não devem por segurança jurídica ser alterados. Portanto, nós estamos preservando todos os contratos originários, criando um prêmio e criando uma energia adicional para que todos esses contratos possam estar agora estruturalmente resolvidos. O leilão, aquela, o bônus, o bônus vai ser fixo e aí vai ganhar quem oferecer a maior proporção de energia para o mercado cativo. Na realidade, aí é uma fórmula que eles vão ter que usar para saber quem vai oferecer a melhor tarifa. Nessa proporção, quem oferecer a melhor tarifa. Isso, quem oferecer a melhor tarifa. O senhor avalia que isso prejudica as empresas que lá na 579 optaram pela renovação dos contratos de concessão e aí colocaram toda a energia no mercado cativo? Não, veja, a que a 579 ofereceu foi uma oportunidade de antecipação de contrato. Então, a 579, o que ela disse? Olha, você tem uma hidrelétrica que vai vencer, acho que foi em 2012, era cinco anos para frente, dava até 2023, não é isso? Não, 2017. 2017. Muito bem. Quem tinha usina vencendo até 2017, a MP autorizou que ele antecipasse a renovação desde que levasse essa usina para o regime de cotas. E isso tinha um objetivo. Essa usina estava paga, estava amortizada e o governo, naquela altura, não estabeleceu nenhuma política de bônus de assinatura ou de outorga, ou outorga onerosa, como queira se chamar. Ora, quem optou por esse direito de antecipar esta renovação, o que fez? Renovou e não teve nenhum ônus para renovar essa concessão, a não ser a de operar e manter a usina. Ponto. O ativo, portanto, ficou com a concessionária por mais delta tempo, pagando, portanto, cobrando, portanto, o OIM e a manutenção. Agora não, Márcia. Venceu o prazo de concessão, essas usinas retornaram para a União, e a União, então, delibera sobre que forma vai fazer o novo leilão. E, ao deliberar sobre a nova forma de fazer o leilão, mantém o regime de cotas, mas permite uma combinação entre mercado livre e mercado regulado, o cativo regulado, e, com isto, ele pode fazer um equilíbrio da tarifa e, ao mesmo tempo, pagar um bônus de outorga para a União. Ok? Eu queria perguntar ao senhor quais serão os próximos passos agora, porque a gente teve uma certa paralisação no mercado de curto prazo, você teve uma anel de influência de 48% na última liquidação, e tem valores que estão represados e que vão ter que ser repassados imediatamente para regularizar esse mercado. Bem, os próximos passos, nós já falamos algumas coisas do próximo passo. Foi lido ainda há pouco na ANEL o voto e o parecer do diretor que é relator da matéria, foi aberta audiência pública, e, portanto, o Romeu talvez possa falar um pouco sobre os próximos passos que a ANEL dará. Tem uma outra questão que acho que é importante é que, nesse momento, Câmara de Comercialização e Compensação está tratando, tanto com o Ministério quanto com a ANEL, muito provavelmente, uma data de liquidação que nós possamos postergar a data de liquidação para ajustar todos esses mecanismos dentro do novo mecanismo que está sendo colocado através da MP. Mas eu pediria ao Romeu que pudesse fazer uma análise sobre os próximos passos. Com relação à liquidação, ministro, junto com a abertura da audiência pública que fizemos agora no começo da tarde, por 20 dias, como o senhor já explicou, também postergamos a liquidação do mês de competência de julho para coincidir com a liquidação de agosto, que ocorrerá no começo de outubro. Então, a liquidação do competência de julho, que teria a garantia depositada, acho que no final dessa semana, foi postergada para o final do mês de setembro e a liquidação no começo de outubro. E a nossa expectativa é que, com a audiência de 20 dias, depois teremos um prazo para analisar as contribuições, aperfeiçoar a proposta que foi submetida à audiência, consigamos deliberar a matéria do acordo e assinar os correspondentes aditivos aos contratos em tempo dessa liquidação de outubro. Esse é o cenário que hoje é mais provável. Então, a liquidação do mês que seria realizado no mês de agosto, competência de julho, não ocorrerá. Ela será deslocada, desculpa, a liquidação seria em setembro, será deslocada para outubro. Já foi, nós já deliberamos ainda pouco. Outubro, então, agosto e julho. É, outubro seria liquidado os dois meses, julho e agosto. Sim, aí a nossa expectativa de que retirando as decisões judiciais que têm impactado, têm inviabilizado a liquidação dentro de uma normalidade, isso volta à normalidade e aí regulariza a situação de liquidação. Como? Não, foi adiado exatamente porque o que o cenário hoje existente com o número de decisões judiciais isentando um conjunto importante dos agentes dessa obrigação do GSF tem inviabilizado a liquidação. no mês anterior, vocês sabem disso, já foi uma ainda de imprensa absolutamente insustentável e para o mês de competência de juros que seria liquidado agora em setembro, a projeção era que a ainda de imprensa seria ainda maior. Então, melhor não liquidar nesse cenário e aguardar o mês de outubro. Isso, perfeitamente. Vamos para uma pergunta com o Danilo. São duas. A primeira é o seguinte, sobre essa questão do risco, os geradores muitas vezes não optam por gerar ou não gerar, existem despachos fora da ordem de mérito, importação. O que acontece, como que isso está definido nesse modelo dos 5% e 7%? E também eu queria entender esse reconhecimento de que o risco não é 5% e 7%. Com relação a esse tema que você está colocando, a ANEL, durante esse processo da audiência pública, e também tem um outro processo que já está tramitando dentro da ANEL, cuja o relator, creio que é o diretor, Reive, e que está tratando do mesmo tema da sua pergunta. Portanto, essa questão está em análise dentro da ANEL e nós esperamos que nesses 20 dias nós tenhamos, portanto, uma decisão com relação a essa questão do despacho fora da ordem do mérito e a questão do impacto disso sobre o GSF. A outra pergunta é, eu não tive ainda acesso, eu estive na ANEL onde o diretor Tiago leu o voto, mas não tive acesso ao voto. Me pareceu bastante diferente o que ele leu lá do que se falou aqui. Ele insistiu bastante na questão da transferência do risco, na questão de que, de uma expectativa de que em 4, 5 anos a situação esteja normalizada e compensada, mas eu queria perguntar para o Dr. Romeu especificamente, essa obrigação de ampliação de 5% nos contratos ou eu não percebi ou não estava lá. E essa ampliação de 5%, eu queria entender a questão do preço, já que muitas hidrelétricas hoje estão operando em OIM. Ela vai ter que ampliar sua geração em 5% de qualquer fonte, mas ao preço que ela tem, ao preço de OIM da hidrelétrica, é isso? Desculpa, aqui é a opera em OIM, que é as que foram renovadas as concessões na forma de cota. O risco hidrológico já é do consumidor, porque ela é uma modalidade de contratação de ter quase que um contato por disponibilidade. Então, essa não está dentro. O que está dentro é aquela que não tem a concessão renovada nesses moldes. Mas o 5% estão lá na definição? Estão lá, não está com nível de detalhe, porque esse é um comando da medida provisória que, como o ministro já explicou, envolve ou contratação ou a própria geradora construir a geração o suficiente para alcançar esse nível. Não tem o detalhe. Agora, claro, você, como ressalvou, ainda vai ler o voto, mas eu discordo da sua percepção, da sua visão, como você afirmou, que o que lá foi relatado está muito diferente do que foi colocado aqui. Não, absolutamente está alinhado. Lá está em alguns aspectos muito mais detalhado, porque é um voto extenso, você esteve lá, e em alguns outros aspectos ainda não está tratado com a profundidade que certamente virá do acordo, porque o pressuposto é que o gerador, ao fazer a opção por aderir a essa condição, ele vai ter que oferecer aquela contrapartida que o ministro já explicou, que está na medida provisória. E a ANEL vai analisar se aquela contrapartida oferecida é suficiente para atender todos esses conceitos que aqui foram explicados e anuir com essa proposta do agente. Essa é a próxima etapa, depois de fechar a audiência pública e tiver a proposta, a versão final, vamos dizer assim, dessa proposta de acordo. Só para deixar aqui claro, para não restar dúvida, a medida provisória dá o comando para a energia de reserva e o poder concedente, através do Ministério de Minas e Energia, com a ANEL, que é a reguladora, definirá este percentual. Como durante todo esse período nós já fizemos esse estudo e já avançamos, junto com a EPE e com a Secretaria de Planejamento do Ministério e com a ANEL, esses estudos, nós podemos dizer aqui que este valor será de 5%. Por isso que talvez você não tenha visto no voto a questão dos 5%, porque há o comando da regra geral na MP e quem fixará se vai ser 2, 3, 4 ou 5 será um poder concedente juntamente com o agente regulador, só que como esses estudos já estão concluídos, eu posso aqui anunciar para vocês que será de 5%. Está bom? Muito obrigado. Qual é a expectativa de arrecadação no voto? Não, ainda não podemos dizer qual é a expectativa exatamente, mas como está dito, inclusive na medida provisória, será fixada pelo Conselho Nacional de Política Energética. E aí há estudos dentro do Ministério que apontam para valores da ordem de 17 bilhões de reais. Todas as usinas? Todas as usinas. A de outubro. A de outubro. Muito obrigado. Obrigado, viu? Ressaltando que essas novas medidas não vão ter impacto nas contas de energia para o consumidor. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Emulation Modes Música 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 O que é isso?